Olá, meus amores, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Meu nome é Silvia Matos e hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo de um croppedzinho borboleta, que na verdade eu já tinha feito um vídeo há um tempo atrás, porém, acho que não ficou muito claro, algumas pessoas não entenderam, por isso que eu resolvi regravar de uma forma mais simples possível, mas para que todo mundo possa entender e conseguir fazer. Esse daqui eu fiz ele com a linha Anne, fio duplo, ele ficou bem estruturado, olha, e usei também como a parte de cima uma pala de um vestidinho, mas você pode usar só o croppedzinho aí da forma que você quiser. O tamanho aqui, ele veste de um até três, quatro aninhos, porque ele é ajustável, você pode fazer ele aberto apenas com as tirinhas atrás para amarrar, ou pode fazer dessa forma como eu fiz, como eu fiz, que eu não gosto que fique muito aberto, então eu fiz desse jeito, e dá para ajustar bem, porque ele é de tirinha aqui de amarrar, então vai dar para usar bastante. O ideal para você fazer as medidas certinhas, para não ter erro, é pegar uma peça mais ou menos parecida, aqui no caso eu tenho esse vestidinho, olha, e você vai tirar as medidas aqui da parte da circunferência, da parte de cima do peito, essa parte da frente, ó, mede aproximadamente 26 cm, e o comprimento que é aqui de cima do ombro, até onde você quer que fique o cropped. Você tendo essas medidas certinhas, se você puder, se você quiser pode medir na criança, mas se você não for fazer para uma cliente, você pede uma peça mais ou menos aí parecida. Eu gosto de fazer um rascunho também no papel, olha, e passar as medidas para o papel aqui, a medida da parte da frente e o comprimento, a alcinha que amarra no pescoço, e gosto de anotar todas essas informações. Olha, o meu aqui no caso é o tamanho de 1 a 4 aninhos, e eu fiz aqui o desenho muito feio aqui no papel de uma borboleta, e na medida que eu for fazendo, eu vou conferindo para ver se está no tamanho certo. Então, bora lá para a lista de materiais. Eu vou usar a linha Anne, nesse tom azul, vou usar ela fio único mesmo, uma tesoura, agulha de crochê número 2 mm, a fitra métrica, para você ir conferindo as medidas certinhas, e os marcadores. Vou começar fazendo o anel mágico. Subo três correntinhas, uma, duas, três, e aqui dentro do anel mágico eu vou fazer três pontos altos. Um. Dois. Três. Puxo a pontinha para fechar. Viro o meu trabalho. Aqui nesse mesmo espacinho, faço um ponto baixo. Subo duas correntinhas, uma, duas. E dentro aqui do mesmo espaço, faço um ponto alto. Nessa segunda carreira, eu vou fazer dois aumentos. Um aqui no primeiro pontinho, e o outro no penúltimo ponto. Olha, próximo ponto, um ponto alto. No próximo, faço mais um aumento. São dois pontos altos aqui dentro do mesmo espacinho. E no último ponto aqui, eu vou fazer um ponto alto normal. Então, nessa segunda carreira, eu fiquei com um total de seis pontos. Viro o trabalho, venho aqui... No mesmo espacinho, e faço um ponto baixo. Se você quiser fazer já três pontos, subir três correntinhas, beleza. Eu faço dessa forma pra ficar mais certinho, olha. Fica bem... Fica o acabamento mais bonito. Eu começo aqui com um ponto baixo, e subo duas correntinhas. Aqui no mesmo espacinho, eu faço um aumento. Na terceira carreira, também vou fazer dois aumentos. Uma no primeiro ponto, e o outro aumento no penúltimo ponto. Aqui um ponto, em cada ponto de base, chegando no penúltimo, faço o aumento. Se você quiser fazer seu aumento no último ponto também, tudo bem. Eu faço no penúltimo pra ele ficar mais fechado. Ó, fiz aqui o meu aumento no penúltimo ponto. No último, um ponto baixo, um ponto alto normal. Viro o trabalho. Faço o ponto baixo aqui. Subo duas correntinhas. Uma, duas. Aqui no mesmo espaço, eu faço um aumento. Próximo, um pontinho normal. Vou fazer aqui um ponto em cada ponto de base, até o meu penúltimo ponto, onde eu faço mais um aumento. E essa carreira, número quatro, vai ficar com o total de dez pontos altos. Penúltimo aqui, faço o aumento. E no último, eu faço o pontinho normal. Então, primeira carreirinha, fiquei com quatro pontos altos. Segunda, com seis. Terceira, com oito. E a quarta, com dez. Agora, a gente vai fazer as diminuições. Então, eu viro o trabalho. E venho aqui no meu segundo pontinho, olha. Vou pular esse, venho no próximo. Faço o ponto baixo. E vou subir duas correntinhas. Uma, duas. Então, aqui, eu já fiz uma diminuição. Vou fazer um ponto sobre cada ponto de base, até o penúltimo ponto alto. Porque eu vou diminuir dois pontos. Um no início e um no final. Ó, cheguei aqui no meu penúltimo ponto. Vou fazer um pontinho só. Viro o trabalho. Vou pular esse primeiro pontinho, ó. Vou pro segundo. E aqui, eu vou fazer mais uma diminuição. Ponto baixo, subo duas correntinhas. E aqui, ponto sobre ponto, até o penúltimo. Onde eu faço mais uma diminuição. Então, aqui, ó. Fiz mais uma diminuição. Fiquei aqui com um total de seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Viro o trabalho. Venho aqui. No penúltimo. Venho no segundo ponto. Faço um ponto baixo. Subo duas correntinhas. Uma, duas. Próximo pontinho alto. Próximo ponto alto. E no penúltimo. Faço aqui. Último ponto. Então, terminei aqui a última carreirinha com um total de quatro pontos baixos. Que ficou, ó. No início. A primeira carreira, quatro pontos baixos. A segunda, seis. A terceira, oito. A quarta, dez. A quinta, eu comecei as diminuições. Fiquei com oito. A sexta, com seis. E a sétima, com quatro. Agora, eu vou subir correntinhas, que vai ser essa parte aqui, ó. De amarrar no pescoço. No caso, a minha ficou com 31 centímetros. Então, eu vou subir até dar a medida de 31 centímetros. Vou fazer aqui até dar a medida certinha e volto pra fazer aqui do outro lado. Terminei aqui, já arrematei o fio. Já deu a medida que eu precisava. Do outro lado, aqui nesse último pontinho. E a outra correntinha. Faço a laçada inicial. Ou, se você quiser, você pode amarrar o fiozinho aqui, ó. Tanto faz. Amarrei aqui o fiozinho. E vou fazer o mesmo tamanho da correntinha aqui desse lado. Terminei aqui a outra correntinha. Agora, a gente vai começar a fazer as asas. E essa parte da asa, eu vou começar aqui pela parte de baixo. Ó, as antenas. Na parte de cima, eu vou começar na minha terceira carreira, ó. Primeira, segunda, terceira. Nesse intervalinho. Já fiz aqui a laçada inicial. Faço um pontinho baixo. E vou subir duas correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. E aqui no mesmo espacinho, eu faço mais um ponto alto. Então, vai ficar dois pontos altos aqui no intervalo. Contando com essas correntinhas que equivalem a um ponto alto. E venho aqui nessa emenda entre a carreira três e a quatro, bem no meio. E faço mais um ponto alto. Aqui, no próximo intervalinho da carreira quatro, eu vou fazer três pontos altos. Um, dois, e três. Emenda entre a carreira quatro e a cinco, vou fazer um ponto alto. Nessa próxima carreira, eu vou fazer aqui no intervalo quatro pontos altos. Aqui, nessa parte, eu vou fazer mais pontos altos, porque vai ser... Essa asinha, a parte de cima da borboleta, ela vai ter mais leques. Olha, aqui a parte de baixo, ela vai ter menos leque do que essa parte de cima do seio. Então, eu faço quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Na emenda, entre uma carreira e outra, eu vou fazer dois pontos altos. Um, dois. Na próxima carreirinha, vou fazer também quatro pontos altos. Esse próximo espacinho aqui. Um, dois. Três. Quatro. Ó, cheguei aqui, não vou fazer essa última carreira, porque é a cabeça da borboleta. Vou virar o meu trabalho. Vou inserir aqui a agulha no mesmo espacinho. Faço um ponto baixo. Vou subir uma, duas correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Agora, eu vou fazer o leque. Próximo pontinho, eu faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto aqui no mesmo... Espacinho. Espacinho. Então, esse é o leque. Então, o próximo pontinho será um ponto relevo. É chatinho de fazer, mas é super tranquilo. Então, eu dou uma laçada aqui na minha agulha. Nesse próximo pontinho... Nesse próximo pontinho, olha. Eu vou inserir aqui a minha agulha por baixo, passo por cima do ponto, insiro aqui do outro lado e saio aqui embaixo, ó. Vai ficar dessa forma. Dou uma laçada na agulha e trago o meu fio. Fiquei com três laçadinhas e agora eu termino o ponto normal, ó. Tiro duas, tiro duas. E aí, finalizei o meu ponto. Então, ele ficou assim, ó. Desse lado aqui, essa aqui vai ser o lado direito da peça, é onde vai ficar o relevo. Esse lado vai ser o avesso. E no próximo ponto, vou fazer mais um leque. Será um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo espacinho. Próximo ponto. Vou fazer o ponto relevo novamente, insiro a agulha aqui por baixo, passo por cima do ponto. Vou sair com ela aqui atrás, dou uma laçadinha. Tiro dois e tiro dois. Próximo, um leque. Um leque, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no mesmo espacinho. Próximo ponto relevo, passo por baixo, por cima do ponto, pego lá atrás. Tiro duas, tiro duas e mais duas laçadinhas. Próximo, um leque, ponto alto, correntinha e um ponto alto. Próximo, ponto relevo, passo por baixo, por cima do ponto, lá atrás pego a laçadinha e termino o ponto normal. Mais um leque. E dessa forma eu vou seguir até aqui o meu último pontinho. Chegando aqui no final da minha segunda carreira, vou fazer aqui, ó, no penúltimo ponto eu vou fazer o leque. No último pontinho eu vou fazer um ponto, nosso ponto normal. Viro o meu trabalho, venho aqui no mesmo espacinho, passo o ponto baixo, subo duas correntinhas, uma, duas. Dentro do leque eu vou fazer outro leque, porém eu vou fazer um leque com dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Então, venho aqui no meio do leque, olha, leque sobre leque, faço dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos. Próximo pontinho aí vai ser o ponto relevo, ó, esse é o lado direito, então eu vou pegar ele aqui por baixo, dou uma laçada na agulha, Ciro a minha agulha aqui, passo por baixo do ponto relevo, dou uma laçada e termino aqui o ponto normal. Ó, como que vai ficando. Próximo, o leque, dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos no mesmo espaço. Dou uma laçada aqui, próximo ponto, ponto relevo. Ciro a agulha aqui por baixo do ponto, saio aqui do outro lado, dou uma laçada, faço ponto alto normal. Próximo, o leque. Dessa forma eu vou fazer até o final da carreira, leque sobre leque, ponto relevo sobre ponto relevo. Terminando aqui a minha terceira carreirinha. Lembrando que nessa segunda aqui, onde eu comecei os leques, eu fiquei com um total de oito leques. E essa aqui, eu continuo também com oito leques. Pegando no final, fiz o último leque. E aqui eu vou fazer o ponto alto normal aqui, ponto sobre ponto. Viro o trabalho. Venho no mesmo espacinho. Venho no mesmo espacinho, um ponto baixo, subo duas correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Aqui no meio do leque eu faço um leque. Dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos. Tudo no mesmo espacinho. Dou uma laçada. Venho aqui no ponto relevo. Vou pegar ele aqui por baixo, porque esse, lembrando que esse é o nosso lado direito, onde o relevo aparece. Aqui é o lado do avesso, então eu pego aqui por baixo. Dou uma laçada. E termino o ponto normal. Venho no próximo leque. Dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos dentro do mesmo espaço. Próximo ponto relevo. Pegando aqui por baixo, ó, insiro a minha agulha aqui atrás. Passo por cima do ponto. Passa o lado do outro lado. Dou uma laçada. E venho terminando o ponto normal. E dessa forma eu vou fazer até o final aqui. E vou fazer mais uma carreira igualzinha. E daí a gente começa a fazer a divisão da asa, que é essa parte aqui, ó. Essa parte de baixo. Dessa parte de cima. Terminei aqui, fiz as três carreirinhas de leque sobre leque, ponto relevo sobre ponto relevo, normal, sem nenhum aumento. E agora a gente vai começar a divisão da asa. Lembrando que a primeira carreirinha foi de ponto normal. A segunda carreirinha, a gente começou a fazer os leques, ó. De um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. A terceira carreira, comecei os aumentos de dois pontos altos. Uma correntinha e dois pontos altos. E leque sobre leque normal. Lembrando, atentasse ao lado certo da peça. Pra esse pontinho relevo ficar todos assim, ó, nessa mesma posição. Então, aqui eu fiz as três carreirinhas de ponto, leque sobre leque, ponto relevo sobre ponto relevo, sem aumento nenhum. Um total aqui de oito leques. Agora eu vou fazer a divisão. Aqui nessa parte de cima vai ficar com cinco leques, olha. Um, dois, três, quatro, cinco. E a parte de baixo vai ficar com três leques. Um, dois, três. Então, eu vou colocar o meu marcador. Um, dois, três. E vai ser nesse ponto relevo que eu vou fazer a divisão. Aqui eu vou separar um, dois, três, leques. E aqui no ponto relevo eu vou fazer a divisão. Fazendo essa marcação, vou virar o trabalho. E vou continuar aqui, leque sobre leque, ponto relevo sobre ponto relevo. Até aqui onde tá a marcação. Viro o trabalho. Faço aqui o ponto baixo, subo duas correntinhas. Venho no... Próximo leque, faço um leque. Dois pontos altos, uma correntinha. Dois pontos altos. Ponto relevo sobre ponto relevo. Lado avesso da peça, eu vou pegar aqui, inserir a minha agulha por baixo. Pego a laçadinha, termino aqui o ponto normal. Sempre atentar para que o ponto relevo fique na posição certa. E vou continuar até aqui, onde eu fiz a marcação, nesse último leque. E volto pra gente fazer essa parte aqui da divisão. Aqui na divisão vai ficar assim, ó, como se fosse um Vzinho. Ó. Cheguei aqui. Então, eu fiz aqui o meu último leque. Antes da divisão, aí eu dou uma laçada e venho aqui, faço o ponto relevo normal, ó, pegando aqui por trás. Termino ele aqui, viro o trabalho, insiro a agulha, faço um ponto baixo aqui no mesmo espaço. Subo duas correntinhas e venho aqui, continuo o normal. Leque sobre leque, ponto relevo sobre ponto relevo. Eu fiz uma carreirinha a mais, ó. Uma, duas, três, quatro. Porque eu quero que fique um pouquinho maior. Se você quiser que fique maior, você continua fazendo mais carreirinhas. E também, você pode aumentar a quantidade de pontos dos leques. Em vez de ser quatro pontos aqui, ó, você vai fazer seis pontos, três em cada lado. Três pontos altos, uma correntinha e três pontos altos. Então, ele vai aumentar de forma proporcional dentro das suas medidas. E agora, eu vou fazer, começo a fazer a diminuição aqui pra ficar esse formatinho da asa. Vai ficar da seguinte forma. Aqui, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco leques. Então, essa próxima carreira, eu vou fazer apenas quatro leques. Vou parar aqui. A próxima, eu vou fazer três. A próxima, dois. E a próxima, um leque. Então, eu vou finalizar essa parte de cima com apenas um leque. Volto, fazendo aqui a carreirinha normal, até o penúltimo leque. Viro o trabalho. Faço o pontinho baixo. Subo duas correntinhas. Faço o leque normal aqui. O ponto relevo, ó, pegando aqui por baixo, porque estamos do lado avesso. Lado avesso, você sempre vai pegar por baixo, inserir a agulha por baixo. Próximo leque. E vou fazer até aqui o meu penúltimo leque. Chegando aqui, ó, no meu penúltimo leque. Vou fazer aqui o ponto relevo normal. Pegando aqui por baixo. Viro o trabalho. Vou caminhar com o ponto baixíssimo até aqui, nesse pontinho relevo. Ó. Primeiro ponto aqui, ponto baixíssimo. Próximo, um ponto baixíssimo. Entre as correntinhas, um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo aqui em cima do ponto relevo. Vou fazer aqui um ponto baixo relevo em cima desse mesmo ponto, ó. Insiro a agulha aqui por baixo. Dou uma laçada, puxo, fecho com o ponto baixo. Agora, eu vou subir uma, duas correntinhas. No próximo leque, vou fazer um leque. E vou ir até aqui o final. Leque sobre leque, ponto relevo sobre ponto relevo. Chegando aqui no final, vou fazer aqui meu último pontinho, em cima da última correntinha. Viro o trabalho e vou seguir. Ó, ponto baixo. Subo duas correntinhas. Seguei aqui até esse último pontinho relevo. Chegando aqui, ó. No penúltimo leque, faço o ponto relevo aqui normal. Viro o trabalho. Vou caminhar com o ponto baixíssimo até o próximo ponto relevo. Onde eu vou fazer o meu último leque. A última diminuição. Então, eu vou trabalhando aqui com ponto baixíssimo sobre cada ponto de base. Chegando aqui no meu ponto relevo, faço aqui no meio um ponto baixíssimo. Aqui eu vou inserir a agulha por baixo, vou fazer um ponto baixo em relevo. Subo duas correntinhas. Uma, duas. E vou fazer aqui o último leque. Um, dois pontos altos. Uma correntinha. Dois pontos altos. E aqui no último pontinho, ó. Eu vou fazer o ponto alto normal. Aqui na minha última correntinha. Fecho com o ponto alto. Então, cheguei aqui nessa... No último leque. Minha última diminuição. E essa parte aqui de cima já está pronta. Vou fazer apenas esse cordãozinho, ó. Que vai amarrar lá atrás. O meu ficou com 70 centímetros de correntinha. Vou fazer aqui. E vou já arrematar esse fio pra gente começar a fazer a parte de baixo. Terminei aqui as 70 centímetros de correntinha. Essa parte de baixo eu vou começar aqui dessa última correntinha. Já fiz aqui a laçada inicial. Faço o ponto baixo. Subo duas correntinhas. Uma, duas. E vou fazer aqui o leque. Essa ponta aqui por baixo pra ir arrematando. Vou fazer aqui o meu leque normal. Dois pontos altos. Uma correntinha. Dois pontos altos. No mesmo espaço. Ponto relevo. Vou fazer... Um pontinho relevo. E vou seguir até aqui nessa divisão. Chegando aqui, já fiz o meu último leque. Esse marcador eu já posso tirar. Aqui eu vou fazer o ponto relevo normal. Pegando aqui por baixo. Dou uma laçada. E termino ponto alto. Então, ele vai ficar assim, ó. Aqui, na verdade, ficou os dois pontos relevo. Um que vem pra cá. E esse outro que vem pra cá. Os dois em forma de V. Viro o trabalho. E vou seguir. Faço aqui o pontinho baixo. No mesmo espaço. Subo duas correntinhas. E vou continuar aqui leque sobre leque. Ponto relevo sobre ponto relevo. E vou fazer aqui a mesma quantidade que eu fiz aqui, sem nenhum aumento, ó. Eu subi uma, duas, três, quatro carreirinhas sem nenhum aumento e sem diminuição. A mesma quantidade eu vou subir aqui. Já fiz uma e vou fazer mais três. Terminei aqui as quatro carreirinhas de ida e volta. E agora, vou começar com as diminuições. Faço ponto baixo aqui no início. Vou subir duas correntinhas. Uma, duas. E venho aqui no meio do leque e vou fazer meio ponto alto. Ponto relevo. Vou fazer o ponto relevo normal. Próximo, faço o ponto, o leque, também normal. Dois pontos altos. Uma correntinha. Dois pontos altos. Próximo, faço o ponto relevo normal, aqui pegando o baixo. E aqui no próximo leque eu faço um meio ponto alto. Dou uma laçada e tiro as três laçadinhas de uma vez. Viro o trabalho. Aqui no mesmo espacinho, faço um ponto baixo. Viro o trabalho. Um ponto baixíssimo. Faço duas correntinhas. Uma, duas. E aqui eu vou fazer o leque normal. Dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Correntinha. Dois pontinhos. Então, uma laçada, venho aqui, faço o ponto relevo normal, pegando aqui por baixo. E aqui eu já posso arrematar esse fio. E ele vai ficar assim. Vou passar aqui, colocar aqui por dentro desse fiozinho. Vou colocar um pinguinho, um minúsculo de cola, pra prender. Mas, no momento a minha cola acabou, então eu vou deixar aqui por enquanto. E aí E está pronto essa parte da asa. E para fazer o outro lado, a gente vai começar de cima. Lembrando que aqui, a gente começou, olha, na primeira, segunda, na terceira carreira. Essa parte de cima, a gente vai começar na segunda carreira. E é só você fazer aqui a mesma quantidade de ponto que tem desse lado, você vai fazer desse aqui. Eu vou fazer aqui a minha segunda parte da asa. E volto, só pra gente ajustar aqui atrás o cordãozinho. E ficou pronto o cropped de borboleta. Essa alça aqui, é, de cima, eu achei melhor deixar ela um pouquinho mais grossa. Eu tinha feito apenas uma carreira de correntinha. Daí, eu vim com a carreira de ponto, ponto baixo. Pra que ela possa ficar assim, mais grossinha. Eu acho que é melhor, porque vai amarrar nas costas. Essa aqui do meio, eu deixei assim mesmo, só a carreira de tinhas. E para amarrar aqui atrás, eu vou passar aqui nessa pontinha, por dentro. E venho aqui do outro lado, nesse leque, no último leque aqui do meio. Venho com o outro cordãozinho, passo aqui nesse leque do meio. E venho aqui nesse outro leque. E ele vai ficar assim, cruzado nas costas. E está pronto o nosso cropped de borboleta. Espero que vocês tenham gostado, que consigam entender. Por favor, não se esqueça de dar o seu like, se inscrever nesse canal. Ficarei muito feliz. Você vai ser notificado toda vez que eu gravar um vídeo novo. Então, é isso, meus amores. Um grande beijo. Fique com Deus. E até o nosso próximo trabalho. E até o nosso próximo trabalho.